Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar o unboxing do SSD NVMe WD Blue de 1TB. E bom, galera, primeiramente porque, caios, eu comprei esse SSD, né? Bom, digamos que o meu SSD da data de 128GB morreu depois de eu ter abusado ele, de eu talvez ter utilizado ele 3 vezes mais do que o especificado. E bom, por causa disso, como eu uso bastante, o que eu queria era um SSD que fosse confiável. O meu critério básico foi esse. Eu não queria pensar, ah, eu quero a coisa mais rápida, eu quero tal coisa. Eu quero um SSD que seja confiável e que tenha uma durabilidade alta. É o caso desse. Esse aqui tem uma durabilidade de 600TB de escrita. Pra vocês terem uma ideia, o Kingston NV2, que é o concorrente dele, tem 320, o Crucial P3 tem 220. Então, assim, ele tem uma durabilidade bem alta. Na mesma faixa de preço dele tem o ADATA, mas o ADATA, tipo, beleza, a durabilidade alta, mas muito relato de que ele esquenta. Muito relato de problema com esses ADATA aí, então, como eu falei, não me gerou tanta confiança. Então, eu peguei esse aqui, que inclusive ele não tem DRAM, tá? Então, pra algumas coisas ele não vai ter o cache, ele vai ter algumas características de velocidade não tão boas, assim como podem parecer nesses 3.000 e tantos de velocidade. Mas, tá aqui o bichão. Com o manual. E é bem simples mesmo. Ele vem com isso aqui. E acho que o manualzinho é mais nada. É um SSD bem simples. Lá fora eles gostam de ficar falando que isso aqui é um SSD de baixo custo, que... É, mas não é bem verdade, né? Baixo custo é o WD Green. Isso aqui é o intermediário. É um SD que já tem uma durabilidade alta, já tem uma célula do tipo TLC, né? Que é uma célula um pouco mais durável, né? E... Aqui o bichão. Azulzinho. Com o seu módulo de memória. Construção muito simples. Mas que, aparentemente, vai durar bastante. E, logo mais, eu comento um pouco mais dele pra vocês. Valeu, galera! Tchau!